E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um Vipocano, toca aí, Rolandinho, álcool gel! Acabou, Jair, você não tá falando. Acabou pra você, pra mim não. Se liga. Prepare os sustos e as risadas, porque hoje nós vamos falar de filmes de terror que, na real, meio que são de comédia. Antes de continuar, eu queria dizer pra todo mundo que curtia Teen Wolf pra ficar feliz agora, porque a série voltou com um filme depois de 5 anos do filme. Eu não acredito. Você tá de volta! Eu não acredito, Teen Wolf é um filme... Um filme que é exclusivo do Paramount Plus, traz de volta o elenco original pra alegria dos fãs, meus amigos. É, e agora o Scott precisa reunir velhos amigos e aliados para proteger a cidade de Beacon Hills, de uma ameaça nova que, ainda por cima, traz de volta todas as criaturas mágicas que eles lidaram ali nas seis temporadas da série. Só que agora em filme. E a Paramount Plus ainda tem o Wolf Pack, galera, a nova série do mesmo criador de Teen Wolf, que traz simplesmente o Rodrigo Santoro e a Sarah Michelle Gellar, que ficou imortalizada como a Daphne do Scooby-Doo e a caça-vampiros, a Buffy. E, além disso, o Paramount Plus tem bastante coisa legal no catálogo, galera. É isso, meus amigos. A assinatura dá sete dias grátis. Então, bora acessar o link aqui na descrição pra conhecer. Bom, meus amigos, antes, vamos entender um pouco uma coisa. Esses gêneros, eles parecem muito diferentes quando a gente pensa neles. Mas, na verdade, Rolandinho, existem várias semelhantes. Existem teorias que dizem que o humor e o terror são dois lados... De uma mesma moeda. Da mesma moeda. É o terror. Bom, e não é de hoje que essa mistura existe, galera. Pra vocês terem uma ideia, o conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, lá de 1820, é considerado um dos primeiros grandes exemplos disso por criar tensão e risada nos leitores. No cinema, o primeiro grande sucesso com o melhor dos dois mundos foi Abbott e Costello contra Frank Stein, onde ele coloca uma dupla encontrando monstros da Universal. Ele foi feito numa época complicada pro estúdio, que tava à beira da falência, mas acabou sendo um dos responsáveis pela salvação. Nossa, que absurdo, que da hora. Continuando, galera, o Robert Bloch, o autor de Psicose, falou que esses gêneros representam dois lados da mesma moeda, como eu tinha falado, mas você deve estar se perguntando como é que isso acontece. Segundo uma roteirista e teórica de cinema chamada Jules Selbu, tanto a comédia quanto o terror buscam o exagero e costumam colocar também os personagens em situações absurdas. Os dois trabalham com expectativas e eles preparam a gente pra alguma coisa, mas, como o Bill Header pontuou, esses gêneros também usam a surpresa pra arrancar uma reação de riso, de repente, ou medo do público. Então é como se você fizesse o setup pra assustar, ou se você faz o setup pra dar risada. É, tem todo um craftsmanship. Open it! Open it! Open it! Ai, co... Detalhes, galera. O cara é bom fazendo as duas coisas, e ainda por cima tem o costume de sorrir quando ele se assusta, o que é estranho pra caramba, mas faz sentido quando a gente pensa em tudo isso. Então, apesar dos propósitos diferentes, os dois gêneros seguem o mesmo caminho. E é por isso que a gente aqui aceita tão bem essa combinação. Então, é isso o seu primeiro filme de horror? Sim, é o meu primeiro filme de horror. A própria celebração do Halloween é um exemplo disso, já que as pessoas se divertem através de coisas mórbidas, ou até mesmo aqueles parques temáticos de terror. Ou seja, o terror, ela tem uma ligação com a risada, cara. Claro, porque quando você está em... Não, porque quando você está em pânico no caso desses brinquedos, ou tem as pessoas rindo a sua cara. Isso, é engraçado ver um humano se fuder. Essa é a base. A base do argumento é... Eu fui, a última vez que eu fui nesse negócio de terror, que você vai andando, sabe aquele que você vai andando, que as pessoas te assustam? É aquele negócio de terror que você vai andando, é a fila do metrô. Você está ligado? Que negócio de terror que você vai andando? Tipo, casa de terror do Play Center. Você vai andando, os bichos vão te assustando. Eu paguei... Você vai andando, os bichos vão te assustando. Eu paguei, sei lá, 20 euros, ou uma coisa assim, porque a Hannah de eu... É, ela me obrigou nessa porra desse brinquedo. E aí eu fui atrás dela, assim, ó. Ela de costas. Não, não, vi ela de costas. Eu fui assim, ó. O brinquedo inteiro, todo assim. Vai esgarçar minha roupa. Assim, ó. Legal, legal. Eu só fui assim. Eu não vi nada. Eu só ouvia os monstros rindo de mim. E sentia a aguinha. Os monstros rindo de mim, era para eles me assustarem. Aí eu falei, eu vou pagar para tomar susto? Os monstros rindo de mim. Eu vou fazer aqui uma metáfora para quem é aqui do Brasil. Brinquedo da monga. Nossa versão da Disney. Cara, o cara nasceu há 60 anos. Nossa referência do cara. Quem é monga? Você não sabe quem é monga seria do interior? Está chegando com a minha cara? Eu não sei quem é a monga. Você nunca foi na monga? A monga é um brinquedo muito antigo dos parques de diversão do Brasil. Certo. E do interior. Certo. Ó, ouve, do circo também. Veio do circo. A partir de ilusionismo. Onde a mulher que é presa vira um macaco na frente de todo mundo que está olhando. É um truque de espelhos aonde você realmente vê a mulher virando um macaco. E todo mundo sai correndo do bagulho. Eu tinha pavor da monga. Comenta aí quem tinha pavor da monga. Mas já que a gente falou aqui do Bill e ele fez parte de It, capítulo 2 é impossível a gente não lembrar da franquia num assunto desse tipo. Aliás, o personagem dele, Richie é o maior responsável pelas risadas do público, tanto numa versão adolescente quanto adulta, né? Sendo um exemplo de casting perfeito. Porque esse filme tem um casting muito bom. Isso é real. Tudo não está acontecendo. Isso é real. Claro, galera. O próprio Pennywise já é um cara engraçado, né? Um cruzamento aí entre riso e medo. Afinal, ele é um palhaço satanóico, né? Que a gente diz. Ou seja, tem o humor do palhaço de um jeito meio mórbido. Um palhaço de mil... do século retrasado. Isso é fruto da mente do Stephen King que já falou sobre o humor ser importante para as pessoas se sentirem mais seguras e assim se deixarem levar. Não é melhor pelo medo. Você abre o seu coração para o medo quando você está feliz. Bom, se tem um cara que entende muito bem desse assunto é o Jordan Peele que já tinha uma carreira excelente aí de comediante quando surpreendeu o mundo com o tal do Corra. E é absurdo como ele consegue arrancar o humor da seriedade do negócio principalmente com o amigo do protagonista fazendo isso até mesmo em cenas tensas tipo a do telefonema. E o cineasta entrega algumas pérolas no filme nosso que mergulha ainda mais no terror mas sem deixar de lado o sarcasmo com altas doses de uma crítica social. Crítica social foda. Foda. Dá para destacar tranquilamente o pai da família ou então a cena em que a assistente virtual confunde o pedido de chamar ali a polícia com a música Fuck the Polícia. Ela fala Call the Police dela Tocando Fuck the Police tá ligado? No meio do assassinato, tá ligado? Ovilha, call the police Sure, playing Fuck the Police by N.W.A. Como não poderia ser diferente, galera Não Não Olhe também tem uma boa parcela de humor graças a Emerald e as intenções dela com o irmão Oldie. Isso acontece porque o Jordan Peele considera o terror e a comédia como gêmeos siameses já que os dois usam padrões repetem esses padrões e depois quebram eles para arrancar aquela reação visceral do público. Então ele mesmo disse que ele fica brincando com esses elementos no filme dele. Bom, ele também disse numa entrevista que a diferença entre os dois gêneros é a música e aí o apresentador notou como a cena da corrida noturna em Corra podia ser engraçada com uma trilha diferente. Megan, a nova boneca assassina do pedaço também faz uma salada boa aí de terror e comédia, galera. Mas primeiro a gente vai explicar aqui o filme para quem ainda não está por dentro, tá bom? A personagem do título é uma boneca realista com inteligência artificial olha que moderno que vira companheira de uma menina órfã mas não demora para a relação ficar estranha. Gente, eu tenho medo do chá de GPT. Colocou ele na boneca? É por isso que você quer empregar ele logo, né? Dá muito medo. Mano, vamos colocar esse cara para fazer alguma coisa que a gente vai matar. Você vai botar o Chuck escrevendo ali, tá ligado? É o chá de GPT. Mano, eu juro que eu não estou escutando nada, velho. Bom, enquanto o climão vai se desenrolando existem várias cenas com humor bem ácido que zoam a indústria do entretenimento e também a dependência da tecnologia. Como a produção teve cenas cortadas para atingir o público mais jovem a parte cómica parece maior mas a roteirista falou que a versão mais sanguinária vai ser lançada em breve então esse aí está mais engraçado do que deveria ser. De qualquer forma o humor foi uma clara intenção desde o começo desse projeto sendo o motivo dos produtores chamarem o diretor de Housebound que tem essa pegada de misturar mesmo e também tem essa verba engraçada. Muito antes da Megan virar a nova sensação do terror cômico o Chuckzinho já fazia isso em 88 com a classiqueira brinquedo assassino. No começo a franquia pendia bem mais para o lado do terror mesmo mas já tinha um certo humor elementos trash por trás do assassinato ali que o Chuck executava. Cara, tem uma coisa que a gente não falou que é importante, cara. O terror tem uma ligação grande com o humor no trash, cara. No baixo orçamento. E todo o trash tem uma coisa muito legal que é você rir do baixo orçamento e dar soluções engraçadas de baixo orçamento para os efeitos, concorda? Chegamos a concordar com algo? Toca aí. Não exatamente, eu não concordo exatamente porque assim a lista não poderia ser esse monte de filme trash porque daí o filme ele é engraçado mesmo, entendeu? Aqui a gente quer filme de terror porque a pessoa fica com medo do filme. Se você pega o filme trash que nem pneu assassino é trash era pra ser nossa, pneu assassino é trash. Era pra dar medo mas é trash é só dar risada aí não funciona não é nessa lista nessa ideia tem que ser lista que a pessoa fica com medo é um filme de medo você tem medo de charquinado? Tenho. Então? Vai tomar no c**o tranquilo falou? Fim de papo. Bom, a própria ideia de um boneco ambulante que mata a pessoa é muito engraçada eu não acho engraçado eu acho assustador isso ganha força com a personalidade de deboche dele e com a noiva do Chuck aí ficou muito engraçado mesmo depois da trilogia brinquedo assassino o serial killer voltou em a noiva do Chuck que o Bruno gargalhou muito foi quando os filmes mergulharam de vez no humor nonsense piadas com metalinguagem aí desandou e o filho o cara nem se segura o filho de Chuck tipo, velho, é tão absurdo que já é o humor só vai falar não, tem mais um filme da funk que é de Chuck que é o filho do Chuck tá certo e o filho de Chuck por exemplo além de ser toda uma dinâmica familiar engraçado ele chega a matar a Britney Spears e manda tipo um ops desculpa gente eu tenho uma forte ligação afetiva com os hits dessa diva pop ops I did it again as continuações e a própria série Chuck seguiram trazendo um equilíbrio de cenas brutais com muito sangue e momentos hilários o que traz certa leveza pra quem não é fã de terror isso ajuda a gente a não levar as coisas tão a sério apesar de ser uma franquia muito madura e importante aí pra comunidade LGBTQIA+, graças ao criador o Dom Mancini que também é homossexual agora vamos falar dela a franquia que tem o título errado em português agora imagina você esperar pela continuação de um dos filmes mais icônicos do terror e ela se parecer mais com uma paródia do original a gente tá falando aqui do Massacre da Serra Elétrica 2 que apesar de ser mais violento chocou o público pelo tom divertido enquanto o anterior era digno de dar pesadelos o próprio diretor o Tobe Hooper disse que o Massacre original já era cheio de humor dark e faz sentido se a gente pensar em cenas bizarras como por exemplo a do jantar ainda assim o clássico ficou lembrado por ser assustador então a sequência já chama atenção logo no pôster que satiriza o queridinho Clube dos Cinco os personagens ganharam um tom bem abobalhado mas sem deixar a ameaça de lado então ainda tem o terror como dá pra notar na cena por exemplo da introdução do Shop Top existem algumas interpretações galera que explicam essa mudança a começar porque o original influenciou várias produções que surgiram no intervalo de 12 anos até sair a sequência então o diretor teria preferido reinventar a própria criação do que repetir a fórmula e correr o risco de deixar o segundo filme na sombra do primeiro e de tantos outros que copiaram o primeiro também bom seja como for a ideia não foi bem aceita na época do lançamento e só depois de alguns anos o massacre da Serra Elétrica 2 passou a ser visto dessa forma mais filosófica com status de cult não deu tanto certo na bilheteria mas depois ficou cult a bilheteria o estúdio A24 é a paixão de muitos cinéfilos até porque com 10 anos de existência os caras fizeram uma penca de coisa boa tipo Moonlight Hereditário e tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora então os caras são uns pica né vão ganhar o Oscar esse ano aquela coisa toda seis Oscar tô fazendo aqui uma o filme morte 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 não é exceção né já que esse terror slasher foi muito bem recebido pela crítica e um dos motivos do seu sucesso é o uso certeiro da comédia faz você rir em momentos de horror vamos lá por partes galera pra quem não sabe a história acontece na mansão de um dos jovens que resolve fazer uma brincadeira que seria tipo um gato Mia misturado com Among Us bom dá mais detalhes sem spoiler mas a gente fica no meio aqui de acusações em momentos absurdos que não tem como evitar risada ainda mais porque o propósito do humor é bem claro fazer isso é o cara eles queriam fazer uma cena de humor bom o roteiro ele faz uma crítica divertida às reações imediatistas da atualidade e também da geração tiktok sendo que isso tudo também funciona graças ao elenco que é muito bom galera esses são só alguns exemplos de terror com toques de comédia mas existem vários outros tipo A Hora do Pesadelo Pânico A Morte Te Dá Parabéns Evil Dead e os filmes do Sam Raimi em geral então a gente pode sim fazer uma parte 2 ou inverter pra comédias com terror se vocês acharem da hora então comenta aí se vocês querem mais listas desse tipo menções honrosas vamos lá 10 Yellow Juicy Ghostbusters Ghostbusters é terror tem cena de terror sim o monstro de marshmallow na cidade a porra toda Ghostbumps Ghostbumps isso Gremlins Grinch também Grinch é terror clássico tem alguém que não pense nos grandes classes de terror e não fale de Grinch Piratas do Caribe Piratas do Caribe e aí você chegou agora você encontrou um filme que é humor e terror Piratas do Caribe então fica aí as menções as menções horrorosas e a gente se vê na próxima a gente se vê na próxima valeu